Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais uma aulinha aqui no canal. Hoje, eu estou trazendo pra vocês uma aulinha que vocês podem, sim, estar usando para lembrancinha, tá bom? Nessa aulinha, nós vamos aprender esse formando. Eu vou trazer a aula dela também pra vocês, da formanda menina, tá? Mas hoje, nós vamos fazer esse formando aqui, que é uma ponteira de lápis, bem fofinha, bem fácil de fazer, bem rápida também, e que dá aí pra vocês estarem fazendo uma mega produção pra lembrancinhas aí de formatura e tudo mais, tá bom? Pessoal, antes de nós começarmos essa aulinha, já vou pedir pra vocês deixarem o like aqui no vídeo, se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos, sejam bem-vindos, e também ajudar a compartilhar as aulinhas, porque isso é importante, ajuda bastante o canal e me ajuda também, tá bom? Então, pra nós fazermos a nossa ponteira de formando, nós vamos precisar de bolinhas número 4, tá? Eu vou mostrar pra vocês que aqui, ó, tem um erro. Quando eu fiz ele, eu vi que tinha esse erro aqui, ó, nesse módulo de 5, aqui deveria ser uma bolinha pele, eu botei a amarela, ó, vocês podem ver que o rostinho ficou essa amarela aqui. Então, como eu fiz pra modelo, eu acabei não querendo desmanchar. Mas, enfim, pessoal, vamos usar bolinhas número 4, nas cores preta, a cor do cabelo é a cor que vocês quiserem, pele, vermelho aqui pra fazer essa gravatinha, e branco pra fazer o canudo, né? Pra fazer o diploma, que foi o que eu achei mais fácil. E o nylon 035 ou 040. Vamos precisar também de uma cabeça universal. Essa é a cabeça universal de bonecas, que eu já tenho aulas aqui no canal dela. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dessa aula pra vocês estarem acessando, tá? E a única coisa que eu fiz, que ao começar a cabeça, lá no primeiro passo, eu coloquei essas 6 bolinhas pretas. Essas 6 bolinhas pretas é o começo da cabecinha, tá? É o primeiro passo, nós colocamos preta, ou a cor que vocês vão fazer o chapéu, que é o cap. Aí, eu não sei como que chama o chapéuzinho da formatura, eu acabei esquecendo, tá? Que é onde nós vamos fazer o chapéuzinho. Vamos lá, então, pegar um pedaço de nylon, tá? Não precisa ser grande, eu faço o chapéu direto na cabeça, pra facilitar, tá bom? E vamos lá. Vamos pegar aqui, então, nossa cabecinha universal. Pra fazer menina, pessoal, antes que eu me esqueça, é só colocar o cabelinho que vocês quiserem, e botar uns cílios aqui, uma franjinha, se quiserem, fica excelente também, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o meu, minha cabeça, vou pegar esse módulo que tenho aqui de 6, tá? De preto, e eu vou começar a trabalhar nessa bolinha aqui, ó. Desse módulo de 6, nessa bolinha aqui, tá? Então, eu vou passar o nylon aqui, no fio da minha mão esquerda, eu vou, opa, bastante linha aqui, eu vou colocar 4 pretas no fio, e vou transpassar a última, aí, formando, tá, pessoal? O módulo, é... o módulozinho de 5, tá, pessoal? Ó, o módulozinho de 5. Agora, o fio da direita, eu vou andar duas bolinhas pretas aqui do módulo de 6 da cabeça, tá? No fio da esquerda, eu vou colocar 3 bolinhas pretas, e vou transpassar a última, formando o módulo de 6, tá bom? Ó, o módulozinho de 6. Agora, o fio da direita, eu vou andar uma bolinha preta, tá? Fio da esquerda, eu vou colocar 3 bolinhas pretas no fio, e vou transpassar a última, formando, aí, o módulozinho de 5. Módulo de 5, tá bom? E, pra encerrar aqui agora, então, o fio da nossa direita, nós vamos andar 3 bolinhas pretas, são 2 bolinhas, aí, da cabeça, e mais uma bolinha preta, aqui, do módulo de 5, tá, pessoal? O fio da esquerda, eu vou estar, aí, colocando, é, uma bolinha, 2 bolinhas pretas no fio, 2 bolinhas pretas, e vou transpassar a última, formando o módulo de 6. Aqui, pessoal, nós vamos transpassar as duas juntas, tá? Eu falei transpassar a última, mas o fio vai ficar transpassado nas duas juntas, aqui, ó, nas duas bem juntinhas, certo? Agora, no fio da esquerda, eu vou colocar 2 bolinhas pretas no fio, certo? Ó, uma, eu achei aqui que eu tô com a pérola meio grudada aí, hein, que do céu? Duas pretas, e vou transpassar a última, a última, formando o módulo de 4, tá bom? Não vai aparecer direito, porque é bolinha preta, mas é o módulo de 4. O fio da minha mão direita, eu vou andar 2 bolinhas pretas do módulo de 5, tá? No fio da esquerda, eu vou colocar uma preta, e vou transpassar essa preta, formando o módulo de 4, tá? Pessoal, vamos pela minha voz, que vocês vão conseguir de primeira. É, fio da minha mão direita, agora, vamos andar 2 pretas, do módulo de 6, esquerda, vamos colocar uma preta, e transpassar a última, formando o módulo de 4. Ó, módulozinho de 4. E agora aqui, pessoal, vocês podem notar que sobrou o módulozinho de 4, tá? Sobrou ali o módulo de 4, vocês podem estar aí notando. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, Fio da direita, nós vamos andar 1 bolinha preta, fio da esquerda, nós vamos andar 3 pretas, e vamos puxar bem, ó. 1, 2, 3 pretas, e vamos puxar bem. Quando nós puxarmos bem, isso aqui já vai se arrumar, vocês vão ver que já vai ficar bem legal, bem, como é que eu posso dizer? Bem arrumadinho, tá bom? E a partir daqui agora, então, a gente vai continuar fazendo aqui em volta pra fechar o chapéuzinho. Ó, o nosso fio tá transpassado nessa bolinha preta, aqui, tá bom? Esquerda, vamos colocar 3 pretas e transpassar a última, ó. 1, 2, 3 pretas e transpassar a última, que vai ficar o módulo de 4, tá bom? Agora, fio da direita, nós vamos andar aqui, uma bolinha preta seguinte, esquerda, vamos colocar 2 pretas e vamos transpassar a última, formando o módulo de 4, certo? Fio da direita, pessoal, a gente não anda por nenhuma, tá? Fio da esquerda, nós vamos colocar 3 pretas e vamos transpassar a última, formando o módulo de 4, formando o módulozinho de 4. Agora, fio da direita, nós vamos andar, é, deixa eu só ver se eu não tô errada, só um pouquinho, pessoal. Tá certinho. Tá certinho. Andei ali por uma, esquerda, eu vou colocar 2 pretas e vou transpassar a última, formando o módulo de 4. Módulozinho de 4, assim, tá bom? Agora, pessoal, fio da direita, nós vamos andar por uma bolinha preta, mais uma bolinha preta, esquerda, vamos colocar 2 pretas no fio e vamos transpassar a última, formando o módulo de 4, certo? Assim, fio da direita não vai andar por nenhuma, agora, fio da esquerda, vamos colocar 3 bolinhas no fio, ó, 1, 2, 3 bolinhas pretas no fio e vamos transpassar a última, formando aí o módulo de 4, certo? Agora, assim, fio da direita, nós andamos, uma bolinha preta, esquerda, vamos colocar 2 bolinhas pretas no fio e vamos transpassar a última, Ui, gente, vamos transpassar a última, formando aí o módulozinho de 4, tá bom? Então, ó, ó, módulo de 4. Agora, fio da direita, nós vamos andar mais uma bolinha preta, esquerda, nós vamos colocar 2 pretas no fio e vamos transpassar a última, formando o módulo de 4, certo? Fio da direita, não anda por nenhuma, esquerda, nós vamos colocar 3 pretas no fio e vamos transpassar a última, formando o módulozinho de 4. Agora, fio da direita, nós vamos andar por uma preta, esquerda, vamos, eu tô fazendo essa barulheira, pessoal, porque olha aqui, ó, por que que eu não gosto de pérola? Ela vem tudo de 2 em 2, né? Em dupla, colocar 2, transpassar a última, formando o módulo de 4, certo? Agora, o fio da direita, a gente vai andar mais uma bolinha preta, somente uma, pra gente poder fechar isso aqui, tá, pessoal? Esquerda, vamos colocar 2 pretas no fio e vamos transpassar a última, formando o módulo de 4, assim. E agora, é pra encerrar o nosso chapéuzinho e fechar, fio da direita, eu vou andar uma bolinha preta, esquerda, eu vou estar aí colocando 2 pretas no fio, qualquer lado do fio, e vou amarrar bem, tá? Amarrar, esconder o nozinho e cortar o excesso. Então, aqui, só o chapéuzinho já tá pronto, dá pra fazer aí também uma caneta, se vocês quiserem, também fica bem legal. E agora, então, eu vou separar as bolinhas pretas aqui, ó, vou puxar bem, olha se não vai ficar ali nada, não, né? Aí, vai ficar... vou cortar aqui, e a gente dá uma ajeitadinha com a mão, tá, uma desamassadinha. Ó, vocês podem ver que ficou bem perfeitinho, eu acho mais fácil fazer assim do que fazer o quadrado e colocar na cabeça, tá? E agora, nós vamos fazer o nosso corpinho, pra adaptar na ponteira. Então, pessoal, vamos fazer agora, então, o corpinho, tá? O corpinho, pra adaptação da ponteira, nós fazemos nesse módulo de 6 aqui, logo abaixo da boquinha, são 3 bolinhas marrons e 3 pele, tá bom? E nós vamos trabalhar primeiramente nessa pele aqui. Então, eu vou passar o meu fio de nylon aqui, no fio da minha mão esquerda, eu vou colocar uma pele, uma preta e uma pele, e vou transpassar a pele, formando um módulo de 4, tá bom? A tonalidade de pele aqui vai dar diferente, porque eu não tenho mais essa pele escura. O fio da direita, nós vamos andar uma bolinha pele, esquerda, vamos colocar duas pretas no fio e transpassar a última, formando um módulo de 4. Fio da direita, vamos andar uma bolinha marrom, certo? Esquerda, vamos colocar duas pretas no fio e transpassar a última, formando um módulo de 4. Fio da direita, vamos andar uma bolinha marrom, tá? Esquerda, vamos colocar duas pretas e transpassar a última, formando um módulo de 4. Fio da direita, vamos andar uma marrom, esquerda, vamos colocar duas pretas e transpassar a última, formando um módulo de 4. Agora, pra encerrar essa primeira carreira, fio da direita, nós vamos andar por duas peles, e a esquerda, vamos colocar uma preta e vamos transpassar, formando um módulozinho de 4, tá? Assim, ó, assim que vai ficar. Eu odeio quando o olho fica pra dentro, assim, porque parece que o bichinho tá brabo. Por isso que eu gosto de botar sempre a bolinha, né? O que daí não representa. Mas, enfim, pessoal, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer mais quatro carreiras, exatamente igual essa, como a gente fez, porém, só de bolinhas pretas, tá? Eu vou fazer aqui as minhas quatro carreiras. No final, quando encerrar ali a quarta carreira, tá? Que vai ter o total de cinco. Vocês vão fazer quatro sozinhos, né? A gente coloca a última bolinha e amarra bem e esconde o nó. É o que eu vou fazer, vou deixar essa parte pronta. Aí, eu venho pra nós fazer os bracinhos pra poder encerrar essa aula, tá bom? Então, pessoal, ó, eu já fiz o meu corpinho aqui. Como eu falei pra vocês, esse corpinho aqui eu já fiz em outras ponteiras, então, não é difícil, tá? E agora, nós vamos fazer o bracinho. Então, vocês vão pegar um pedaço de nylon, esse aqui dá. No nylon, nós vamos colocar... Vamos fazer aí o canudinho primeiro, né? Vamos colocar. Uma branca e vamos juntar as pontinhas. Juntou as pontas, vamos colocar uma branca, tá? Vamos colocar também uma bolinha pele, certo? Uma bolinha cor de pele. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos abrir os fios e, em um lado do fio, eu vou colocar duas bolinhas brancas. Vou deixar descer aqui embaixo, certo? E vou ignorar uma branca e vou passar o fio pela próxima. E também vou passar o fio pela pele. E vou puxar bem. Ó. Vai ficar assim. Esse é o canudo, né? Onde a pessoa tá segurando o diploma. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar em cada lado do fio uma bolinha pele. E vou juntar as pontinhas. Juntei as pontinhas. Vamos colocar três pretas no fio, tá? Nessa parte, pra fazer a montagem, a gente utiliza o lápis, pra não apertar demais, tá bom? Ó. Dou uma puxadinha aqui. Abro aqui. Dou uma puxadinha. E agora, como é que a gente faz? Você que escolhe se quer tá na mão direita ou esquerda. Geralmente, é na direita. A não ser que a pessoa seja destra, né? E nós vamos pegar aqui, pessoal, essa primeira carreira, bem de lado aqui. Ó. Pegar bem de lado essa primeira carreira. Aqui vai ter duas pretas e duas peles. E aqui vai ter três pretas e uma marrom, que é o cabelo. Então, eu vou pegar e o meu braço vai ficar bem aqui no meio. Ó. Dessas bolinhas. Eu vou pegar um lado do fio. Vou passar por essa preta. Tá? Ó. Um lado do fio, eu passo aqui por essa bolinha preta. O outro fio, eu passo por duas aqui atrás. Ó. Por duas. Por três aqui atrás. Três pretas. Tá? Onde o fio vai sair aqui. E aqui desse lado, o que que eu vou fazer? Passei o fio. Coloquei uma vermelha no fio. Tá? E andei uma preta. Aqui é pra fazer tipo uma gravatinha. Porque aí depende do curso, né? Se é enfermagem, se é medicina, se é engenharia. Enfim, cada curso tem a sua cor. Coloco outra vermelha nesse fio. Puxo bem. Ajeito aqui do jeito que eu quero. E passo o fio por uma bolinha preta. Tá? Aqui agora, pessoal, os fios vão se encontrar. Ó. Os fios vão se encontrar. Já puxei bem aqui, já formou. E o que que eu vou fazer? Vou juntar a pontinha dos fios. Vou colocar três pretas. Ó. Uma. Duas. Três pretas. Vou abrir os fios. Em um lado, eu vou colocar duas peles. Certo? E do outro lado, eu colocarei uma pele. Olho. Se tá tudo ok. Venho. E dou aí, meu um, dois, meus dois nozinhos. O que eu achar que vai ficar mais seguro pra minha peça. Eu dou sempre dois. Às vezes, até, se for uma peça maior, eu dou até três. Ó. Aí, vem aqui e esconde. Pode adaptar também. A pessoa segurando um bichinho. Pode pôr um botão aqui. Sabe aqueles botões de bichinho? Pode pôr. Fica bem interessante também. E olha como é que ficou. Pessoal, ficou bem bonitinho. Bem fácil. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. E nós nos vemos nas nossas próximas aulas. Que eu tenho bastante novidade pra vocês ainda pra esse ano, tá bom? Então, beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.